Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do ClicaLi. Estamos aqui para iniciar nosso módulo de redes de computadores. Então nessa parte desse curso nós vamos ver toda a parte de redes, os elementos de uma rede, conceitos, como funciona o compartilhamento de arquivos. Então tem várias questões importantes, internet, intranet, são conceitos que a gente precisa saber. Então vamos iniciar logo essa aula, então preste bastante atenção que agora é a hora. Pessoal, aqui nesse desenho nós temos uma representação de um computador interligado a vários outros e aqui tem uns conteúdos que vão estar incluídos nesse módulo. Nós vamos falar sobre conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Então está tudo muito genérico aqui, porque o conteúdo de redes é muito amplo. Então é algo que a gente tem que ter bastante atenção e retirar daqui a parte mais importante. Então vamos lá, vamos começar então com uma pergunta, o que é uma rede? O que é uma rede? Então, a gente quando sai do mundo da informática e faz essa pergunta, para quem nunca viu um computador na vida, se você chegar no interior, lá numa rocinha, onde a pessoa está lá trabalhando, não teve contato com tecnologia, perguntar para ele, o que é uma rede? Qual resposta você vai ter? Provavelmente você vai ter uma resposta, É um lugar que a gente deita ali, feito com vários emaranhados de linha ali, a gente deita uma rede. Nós temos também outra rede ali, a gente usa para pesca. Tudo bem, mas o que tudo isso tem em comum? Então o que é uma rede? A rede, ela é a comunicação de dois ou mais elementos. Eles são interligados de alguma forma, conectados de alguma forma. Então quando a gente fala genericamente, a rede sociais, rede de relacionamento, rede de proteção, o que é isso? Nós temos pelo menos dois elementos que se conectam e se comunicam. Então nós temos algumas diferenças, estão interligados. Mas não é só o meio físico que liga as pessoas, que nem a plataforma da rede social, elas interligam vocês ao canal, mas para ter a comunicação tem vários elementos. Então agora nós vamos mudar essa pergunta. Rede, a gente entende que tem dois elementos que se comunicam, que estão interligados de alguma forma. Agora eu pergunto para vocês o seguinte. O que é rede de computadores? Então vamos lá. O que é uma rede de computadores? Então uma rede de computadores são dois ou mais rusts conectados através de um meio de comunicação que utilizam protocolos comuns. Nossa! Essa resposta agora para eu decorar ficou uma beleza. Ficou facinho, professor. É, vou lembrar na hora sim. Tá, vamos facilitar um pouco mais. Vamos entender algumas palavras que podem vir a cair em uma prova, porque conceito de redes pode trazer uma questão, um termo também. Nós temos um termo chamado rust. H-O-S-T. Faz uma anotação pequena aí, se você está estudando. Coloca aí, H-O-S-T. Rust. Rust é qualquer elemento da rede, tá? Que utiliza um recurso da rede. Então um smartphone é um rust. Um notebook é um rust. Uma impressora é um rust. Diversos equipamentos. Uma balança do mercado que se comunica pela rede é um rust. A leitura de cartão ponto, onde vocês batem aí a presença no trabalho. Ela manda pela rede a informação. Então ela é um rust. Então a gente não fala computador. Fala redes de computadores, mas na verdade essa rede não é somente de computadores, né? São vários rusts. Então uma rede é o que? É a conexão, né? Vamos colocar assim. São dois ou mais rusts. Porque para eu ter uma rede eu tenho que ter pelo menos dois elementos. Então são dois ou mais rusts que se comunicam utilizando um meio de comunicação, né? E protocolos comuns. Então o rust eu já ajudei vocês aí. Já resolveu. Agora vamos entender o resto. O que que... Então eu tenho dois computadores e eles se comunicam. Eu entendi isso aí, professor. Tudo bem. Mas o que que é o meio de comunicação? O meio é por onde a informação passa. Então se eu pegar a analogia, Numa sala de aula, por exemplo. Presencial. Quando eu falo com meus alunos, Eu sou um rust, meus alunos são um rust. E quando eu emito som, Esse som se propaga pelo meio. A gente sabe que a voz vai se propagar pelo ar. Então as ondas sonoras vão sair e vão pelo ar. O ar seria o meio de comunicação. Quando eu estou jogando o troco, Baralho, um jogo de cartas, O meu parceiro recebe minha comunicação. Porém eu não posso ficar falando que eu estou com o zap. Que é a carta mais forte do troco. Para quem não joga troco. Então, o meio de comunicação ele é diferente. Ele é visual, né? Então a gente pode fazer um gesto, enfim. Um sinal. Quando você está usando o seu Wi-Fi, Vai pelo ar também. Por ondas, né? De rádio. E quando você está usando aquele cabo de rede, O meio, ele é elétrico. É por cabo de rede. Por cabo. Então esses são os meios. Via satélite, infravermelho. Quando você faz uma rede, Entre dispositivos que usam infravermelho, Controle remoto e a sua televisão, Você usa um meio infravermelho. Quando você fala que você tem internet por meio de fibra ótica, Você usa como meio a luz. Então, nós temos o cabo de fibra ótica, né? Que usa a luz para transmitir dados. Então, nós temos vários meios de comunicação. Então, o meio é por onde os dados passam. Então, tem que ter os rusts. Importante, anota. O meio de comunicação. Então, é importante. O meio, anota aí. Por onde os dados passam. Rádio. Por cabo elétrico. Que é o cabo azul. Aquele cabo de par trançado. Por fibra ótica. Então, eu quero que vocês anotem isso aí. Tudo bem. Até aí, eu tenho o computador. Eu tenho o cabo. Ou eu em sala de aula, eu tenho o professor. Eu tenho os alunos. E eu tenho o ar. Ok? Beleza. Mas, quando eu falo que se comunicam. E se comunicam. Ele tem muita coisa aí dentro. E essa é a essência da rede de computadores. Quando eu estou em sala de aula. Falando com meus alunos. Eles conseguem me compreender. Porque eu tenho. Eu utilizo. Das mesmas regras de comunicação que eles. Correto? Então, como funciona isso em informática. Dá para a gente traduzir isso. Para a informática entender melhor. As questões de redes. Olha só. Eu chego na sala de aula. E começo. Bom dia. Boa noite. Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre tal assunto. E eles me entendem e respondem. E respondem. Eu compreendo eles. E interajo. Isso é comunicação. Mas, por que isso ocorre? Porque existe uma coisa chamada em redes de computadores. Olha lá. Computador e humano. Na rede de computadores existe uma coisa chamada protocolo de rede. Protocolo de rede. Então, o que é um protocolo? O que é a quebra do protocolo? Ah, o estudante na formatura quebrou o protocolo. O parlamentar quebrou o protocolo na inauguração de uma ponte. Imagina lá. Está inaugurando a ponte. A parlamentar vai lá. Tira a camiseta. A camisa. E pula da ponte. Ele quebrou o protocolo. E o que seria esse protocolo? São as regras. Então, uma rede de computadores. São dois ou mais Rusts. Que utilizam meio de comunicação. Interligados. Interligados quer dizer. Como que eles vão se conectar um no outro? Interligados por meio de comunicação. Que vocês já sabem o que é. E que utilizam protocolos comuns. Comuns. Não é porque é simples. Ah, é comum. Não. Comum porque os dois conhecem. Então, eles utilizam protocolos comuns. Para se comunicar. Então, a regra está pré-estabelecida. Então, a regra quando eu chego em sala de aula. É falar português. Brasil. Porque eu sei que meus estudantes. Tem esse protocolo instalado no cérebro deles. E quando eu começo a falar. Eles entendem. Se eu chegar, de repente. Um aluno. Surdo. E ele não utiliza desse protocolo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar se comunicar comigo. Mas, de repente. Ele não domina esse protocolo. Ele domina um outro protocolo. Que é a Libras. A língua brasileira de sinais. Que é o nosso segundo idioma oficial. Então, dessa forma. Eu. O longo. Pouco conhecedor de Libras. Algumas coisas eu entendo. Outras não. Não vai existir a comunicação. Eu protocolo que é. Que aquele Rust. Que a pessoa está tentando se comunicar comigo. Não é comum a mim. Então, esse é o grande segredo. Do que é rede. Então, eu tenho. Dois ou mais elementos. Que são interligados. De diversas formas. E que se comunicam. Que trocam informação. Então, é muito maravilhoso isso. Eu poder ter um computador aqui. E trocar informação com outro computador. Beleza? Então, o conceito geral. Que eu quero passar para vocês. De redes. É esse. Próxima aula. Nós vamos falar do. Tipo de rede. Lã. Mã. Uã. Pã. Beleza? Bons estudos. Valeu. Obrigado.